MÚSICA 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 Alô, tudo bem? Deixa eu testar o voz de vocês, fala aí Qual que seu nome? Vamos O Cainz É o Cainz, o Cainz está aqui debaixo O Cainz, agora vocês resolveram fazer os bodyhunters Agora, liga pro pessoal qual é o clã dos bodyhunters. Aí o pessoal vai poder aprender a fazer as armaduras. Legal, legal. Quanto tempo leva fazer uma armadura de bodyhunters? Então, vocês são dois trackers, vocês estão fazendo o que aqui perdidos, assim, tipo, é só porque não tem eventos de track, assim, não entendi. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eventos trackers tem bastante, mas é que sempre o objetivo dos eventos é promover uma integração entre os fãs que gostam. E a BC Fiction, ela reúne fãs de boa ficção. Então, reúne tanto trackers quanto jedis e quantos fãs de filmes, séries antigas, novas. Esse é o nosso objetivo. E aí, a BC Fiction, ela funciona quanto tempo? É, em dezembro vamos fazer oito anos de atividade. O nosso grupo, o Grupo Zona Neutra, já tem 14 anos. E vamos de evento, nós estamos fazendo oito anos. De evento, vocês fazem oito anos? Tipo, antigamente era ligado aos fãs de RPG, ao... Não, nós trabalhávamos na Frota Estelar Brasil. Então, nós promovíamos os eventos dentro da Frota. Interessante. A Frota se pelara e tem relação, assim, direto, já era direto com o mesmo grupo. Como é que foi o esquema? Vou falar pra ele, que aí ele fala também um pouco. Então, tudo bem. Na verdade, a BC Fiction, que na verdade é o Zona Neutra que organiza tudo, ele surgiu pela Frota. Na verdade, o Zona Neutra é o grupo de teatro da Frota. Como a Frota, vamos dizer, entre aspas e criogenia, o Zona Neutra começou a fazer um evento chamado a BC Fiction. Certo. E, como você disse, o Strack é perdido aqui, na verdade, é a integração, né? Tanto que o pessoal do Jedi-Con vai também lá na BC Fiction e estamos aqui. Então, é que a gente faz negócio piada, tá? Não valeu a senhora. Ah, claro. É, que assim, o meu diretor, que é o indivíduo riquíssimo da Rede Globo, ele me deu o roteiro, né? Ele falou que eu não sei exatamente o que é o Star Wars e tal, mas aí ele me explicou que, assim, que o roteirista é muito bem vago pra não me dizer nada direito. E eu, lá no caminho, me falaram que tem o Star Wars e o Star Trek, que é uma coisa diferente do outro. Mas a Star, no começo, não é uma coisa que é tudo branco, né? A gente põe o novo fundo, tem explosão no espaço, que é impossível, vem vácuo, né? Eu queria entender isso direito. É, na verdade é o seguinte, tanto o Star Trek e o Star Wars seria aventura, certo? Só que o Star Trek já é uma aventura, vamos dizer, já mais adulta. Um erredo já é mais, vamos dizer, não tem tanta emoção, tanto tiroteio como o Star Wars. Vamos dizer, a diferença entre Star Wars e Star Trek são os personagens. Star Wars seria o Darth Vader, o Star Trek seria o Spock. Eu achei interessante o seu comentário sobre dizer que o Star Wars é mais sério, porque é verdade, porque o Star Trek é mais sério. Mas como é que esse celular pega no espaço, assim? Eu não consigo nem pegar no metrô direito, dependendo desse som. Ah, que lá tem um sistema chamado subespaço. É, seria o espaço abaixo do espaço, que é usado pra comunicação, certo? Mesmo assim, em jornalista, Star Trek, ele tenta usar um pouco a ciência verdadeira, certo? Você falou das explosões do espaço, tudo. O problema é o seguinte, é que nem se fosse um filme de 2001. Não sei se você chegou a assistir. Mas na hora que a comporta explora, tipo, o David entrar dentro da Discovery, que o alvo fechou a porta, você vê que no David seria explosão. Muitas pessoas ficaram, tipo, hã? Cadê a explosão? Cadê o barulho? Então, na verdade, seria uma... como pode dizer? Licença poética. Licença poética, exatamente. Mas licença poética pode deixar mais aventura mesmo, entendeu? Senão a série podia se tornar um pouco chata, vamos dizer. E que mais? E o Star Trek, como eu disse, é voltado muito mais para a ciência. Então, por isso, não tem tanto explosão, tantas batalhas como Star Wars. Bom, aí no caso, o lado mais científico, assim, o Star Wars tentou, então, correr atrás quando colocou Midi-Clorious na Força, vocês acham? Ou você acha que nem assim a Força continua uma coisa, assim, completamente questão de fé, assim, qualquer... Isso é da história, na verdade, foi o curso do Jorge Lucas. Ele tenta explicar também, né? Porque, por mais que você seja fã, você quer saber um pouco da série, tipo, como é que surgiu a Força, o que é a Força. Aí é que surgiu os Midiocles, certo? Assim como o Jornada explica muita coisa, tipo, uma coisa que o pessoal sempre reclama, é o Star Wars para a Jornada. Os alienígenas são parecidos com os humanos. diferentes de Star Wars, que um é diferente do outro. De Star Trek, foi explicado que é o seguinte, que existia uma raça antiguíssima, que ela semeou, vamos dizer, o gene dela pelos planetas habitáveis. Por isso que os alienígenas são parecidos com o outro, tipo, o Klingo com o Romulano, com o Vulcano, com o Humano. É, tipo os Celestiais da Margot Comics, assim. Exatamente isso daí. A razão não é só essa. A razão, na verdade, é uma questão de verba. Porque você colocando alienígenas humanos, né, você reduz o custo. Na verdade, essa é a questão principal. Então, mais sobre o evento de vocês, eu acho legal divulgar. Assim, eu queria saber mais, se vocês puderem divulgar também, aproveitar também, a gente coloca também no ar, né, já. É, o próximo, nós fazemos quatro eventos por ano. O próximo, a data ainda não está fixada, mas provavelmente vai ser no início de dezembro. Ela ocorre na CEMEF, que é a segunda escola municipal de ensino fundamental em São Caetano, na rua José Benedete, 550. A entrada é gratuita, nós pedimos a doação de dois quilos de alimentos. Nós arrecadamos, nós já arrecadamos quatro toneladas de alimentos durante esse período, sempre doados a instituições que necessitam. Então, procuramos fazer o nosso papel social e ajudar os mais carentes. E o próximo evento, quem quiser, é só se cadastrar no nosso site, é www.divulgazonaneutra.com.br. E aí, fica sabendo dos eventos. www.divulgazonaneutra.com.br e-mail abcfiction.com.br Bom, então, eu tenho muito a agradecer a vocês por esse tempinho que vocês deram aqui pra gente. E a gente vai continuar aí, desculpa, eu vou brincar dentro de uma coisa. Pode mandar, boa, muito boa. É, no início de jornada, na década de 66, por aí, é, o estúdio onde foi feito, perdi-se a Lucie de Bal. A Lucie, né? Aí, logo, Lucie. E a coisa era, o recurso era tão escasso, mas tão escasso, que o estúdio era precário. Pra você ter ideia, o encadamento do estúdio, do banheiro, passava no meio do estúdio. Ou seja, se tivesse alguém no banheiro, ia atrapalhar o som durante as filmagens. E tem uma piada que diz o seguinte, o primeiro público de jornada estrela foi os pombos. Porque a luz do estúdio era aberta, e cheia de pombo no cenário. Ou seja, tinha que chegar antes e espantar os pombos pra poder filmar. Então, precária era a situação. Por isso que, vamos dizer, os alienígenas são parecidos com os humanos, os efeitos especiais são meio os defeitos especiais. E você pode ver as roupas também, e são muito cortes, né? É que, na verdade, o Junior Roddenberry, que é o criador da série, ele preferiu investir o dinheiro em roteiros. Então, ele contratou bons roteiristas. As histórias são muito boas. Eu acho que isso fez o sucesso da série. E na PC Fiction, por exemplo, a gente, só voltando, a gente tem, por exemplo, sempre a visita do Conselho Jedi. Já tivemos a invasão dos troopers lá, e Darth Vader. Isso é muito legal. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço também. Então, saindo aqui do estúdio... A população, a Darth Prey, aqui, ela tentou esconder o rosto. A Darth Prey, a Darth Prey, a melhor onda da Darth Prey, aqui, aqui, aí tem celebridade, rapidamente, aqui, antes da série dos fãs, a Darth Prey é uma pessoa muito amada e odiada pela população de Star Wars. Principalmente, é verdade, porque, afinal de contas, metade dela, do pessoal que gosta, assim, que é mais fanático pela seriedade da série de explosões no meio do espaço, é tipo, odeia ela, por causa de ter criado um personagem que é um Jedi, né? Com o sabre de luz. Só que é um Jedi que é o Darth Vader feminino e mais fashion, porque eu também prefiro estar falando com ela do que você está falando com o Darth Vader. Darth Prey, é... Então, a gente queria saber um pouco como é que surgiu essa ideia de criar esse personagem meio aleatório, assim, o que aconteceu, o que levou você a fazer isso? Eu queria fazer uma coisa mais feminina, assim, né? Colocar um cinto mais apertado, ficar fashion mesmo. Aí foi aleatoriamente, assim, e colocou... Pô, aí surgiu a ideia, assim, pra colocar o óculos e tal. É igual você está na televisão, agora com... É verdade a história do não confirmado a respeito do terceiro filme do Darth Vader, que a gente está sabendo que você está adotando várias crianças no interior da África, né? E a gente queria saber se tem uma boquinha pra gente, também, do Rebel TV. Ah, depois a gente conversa, então. Ah, tá, é porque a gente está fazendo uma campanha pra você adotar a gente pra poder... Adoto. Tá bom. Se você conseguir passar o telefone com a Juliana e a Juliana depois, tá bom? Tá, faço sim. Tá bom. Eu vou ver se tem mais gente lá em cima, famosa, conhecida. Vamos lá, vamos ver comigo, vamos subir. O pessoal está demandando, como eu falei, ou está muito ruim, ou acabou, né? Eu vou ver se tem mais gente lá em cima.